E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Daqui a uns 15 dias, o Brasil pode ter um novo governo. O que pode mudar na economia? O que pode mudar logo na sua vida? O que a gente sabe, por enquanto, é meio vago, embora a mudança deva ser importante. Qual mudança? Deve ser uma administração dedicada a consertar o principal problema do governo, a pindaíba. Além de o governo, por hora, não ter dinheiro para nada, a dívida cresce rapidamente, o que prejudica todo o resto da economia. Governos na pindaíba não têm alternativa. Cortam gastos ou aumentam impostos. Ou fazem um pouco de cada coisa. Muito de cada coisa, dado o estado lamentável das contas públicas. O que muda de imediato no dia a dia? A discussão maior é se vai haver ou não aumento de imposto. Se vier aumento, deve ser algo como uma CPMF, mas a gente na equipe virtual de Michel Temer, que é totalmente contra imposto. Segunda mudança prática, que pode afetar o cotidiano. Vai haver um plano de mudar a Previdência, principalmente as aposentadorias do INSS. Vai haver mudança para quem já está aposentado? A princípio não, mas pode mudar o modo de reajustar o valor das aposentadorias. Para quem ainda vai se aposentar, pode haver mudança maior. Deve haver uma idade mínima para se aposentar, que deve subir aos poucos para 65 anos e também para mulheres. Terceira mudança, no começo vai haver corte de despesa em saúde e educação. Onde a coisa vai pegar, não se sabe, mas vai pegar. Quarta coisa, para se prestar atenção, pode haver mudanças em reajuste de salários de servidores federais. Vai haver corte em benefícios sociais para os mais pobres, como o Bolsa Família? Não. Talvez venha até algum reajuste no benefício. Mas o governo vai rever todos os programas sociais. Quem vai ser o ministro da Economia? Da Fazenda? Por hora, o boato mais forte é Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central nos oito anos do governo Lula. Mas é bom prestar muita atenção no nome que está sendo cotado para o Ministério do Planejamento. O senador Romero Juca, que já foi líder parlamentar dos governos FHC, Lula e Dilma. Atualmente, presidente interino do PMDB, que é o partido de Temer. O Juca vai ter voz muito importante no governo, na economia também. Boa noite.